Olá galera! Bom dia, bom dia meus amigos! Agora lembrei do meu amigo Fabiano Estrada Deixa eu virar aqui pra ficar contra o sol Ele que fala Bom dia, bom dia meus amigos! Galera, acordamos aqui Graças a Deus foi uma noite top demais Só aquele tatuzinho rapaz Do vídeo passado, lá da noite passada Que ficou dando umas hortas aqui na fogueira Deixa eu mostrar pra vocês o acampamentão bruto Foguinho ficou aceso E não achou quatro foguinhos bons Tá vendo aí? Ó, acampamentão bruto Barcão tá aí, ó Agora tá de dia, tá melhor pra vocês verem Rio Ivaí Aqui a gente tá um pouco pra cima do Porto Cobrinca Aqui é onde ele deságua no Rio Paraná Ali Ó, companheiro trouxe um pãozão aí Que a mãe dele faz Cafézão galera, vocês acreditam que eu esqueci a garrafa? Rapaz, nem filmei mostrando pra vocês Fazendo café Porque deu um piseio, tá cheio de pó Eita nós, pescador é foda, hein Galera, agora a gente vai tomar um café aqui Já vai pra água Já o pai dele e o amigo dele já tá pra chegar, beleza? E pra você que é novo Que não assistiu o vídeo ainda Que esse é o primeiro vídeo passado A gente mostrou a gente chegando aqui Chegando, saindo de lá da cidade onde a gente mora Chegando até aqui Que é mais de 40km por água Então foi uma aventura top, beleza? Depois que acabar esse vídeo Você volta lá que você vai entender O que que tá acontecendo Vamos tomar um café aqui Depois nós já vamos pra pescaria, beleza? Vamos pra cima Aí galera Aqui ó Peguei primeiro, Beto Olha Capu Da morenita Lambarizão aquela hora Boca de batom Tá pego, rapaz Correu pra cima aqui, ó Não tem nada Tá pego Tava vindo pra cima É pesado no passaguá? Não Barbadim, galera Você pegou um bombandinho aí? Peguei Ó a mistura Oi Ó galera, tá vendo? Coisa linda Aí ó Os bigodons do vídeo Esse é o famoso pati, meus amigos Barbadim Galera Esse aqui deve dar uns Quase 40 centímetros Mais ou menos A gente acha que vai segurar ele Pro frito, pro armoço, né Wagner? Não tem nada Galera, olha A gente vai fazer assim, né? Vai segurar ele dentro do viveiro ali Se causa a gente pegar um maior A gente solta esse Mas se não não vai comer ele frito Na hora do armoço Beleza? Uh Quase foi embora Ó Vamos continuar a pescaria Vamos pôr ele dentro de um balde ali com água Aí se não é pegar um maior A gente solta ele Se Deus quiser, na raiva Galera, é assim A gente começa a pescaria de hoje Paramos no primeiro ponto aqui Graças a Deus Já foi melhor do que ontem Que a gente conseguiu já pegar uns peixinhos aqui Ontem não deu tempo de nada Beleza? Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eu me chamo Jonathan Silva O companheiro tá pescando macaco Acertou uma árvore ali Tô com o companheiro Wagner aqui A gente tá no Rio Piquiri, beleza? Ivaí Ah, é Ivaí Não sei se eu tô com a cabeça no Rio Piquiri, velho É Ivaí, meus amigos A gente veio atrás aqui De fazer uma pescaria de peixe de couro, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Depois a gente vai fazer uma almoção bruto lá O pai dele tá pra chegar aí com mais um amigo Vamos pra cima, galera Vamos caçar os brutos É peixe, indim? Rapaz, tudo indim que o que é? Olha Olha o mulinetinho trabalhando, meus amigos Trocamos de ponta aqui Depois eu quero falar com vocês Que saiu daquele acampamento Acredite se quiser Mas tava lá no Rio Ivaí Mas não tava dando nada lá não O que que vem aí pra nós? Hum, rapaz Olha que mandizão lá Coisa linda É Olha, rapaz Ó Lá no Ivaí Não era pra pegar um monte desse, cara? Rapaz Quieta, meu filho Ó, galera Esse é o Iguaçu Lindo, hein? Um lambarizinho, cara Lindo, lindo, né, galera? Lindo, 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 lindo Esse vai pro frito Frito, frito Vamos ver se na janta nós foi uma moqueca Alguma coisa do tipo Ó o pôr aqui dentro, vai Foi dentro do balde Dentro do balde Isso Aí, galera Rapaz, o lugarzinho que nós chegou aqui Tá dando resultado Graças a Deus Ó, o companheiro travou um peixe Acabei de tirar aquele lá Aquele mandizinho Companheiro travou Galera, que nem eu falei pra vocês Aí vai, eu tava Ou eu tô doido? Mas deve ter enroscado, né? É A gente ficou lá, galera Agora é quase meio-dia A gente nem almoçou ainda O pai dele chegou lá com o amigo dele Falou, e aí, vocês pegou peixe e tal? Rapaz, a gente tinha pegado só aquele barbadinho Que vocês viram lá, a gente tirando E o mandizinho Rapaz, e nada no Rio Ivaí A água lá tá muito suja Aí a gente desceu aqui pro Rio Paraná Que é onde o Rio Ivaí deságua no Rio Paraná Olha, vai Pelo jeito é bom, hein? A gente tá arrumando em outro lugar pra acampar aqui Depois eu vou mostrar pra vocês lá Eu ia mostrar Mas eu já tava agoniado Querendo pescar Ô, rapaz Ui, a Vagner Mandizão bonito, cara Ui, a rapaz Isso vai dar uma moqueca, hein, meus amigos Chama no mandi A noite aqui, hein, Vagner Que nem o companheiro falou De dia tá pegando aqui Imagina a noite Aí é bonito, hein Mostra aí o peixe, pai Pra galera mais bruta do Brasil Não vai tirar o ferrão, não? Vou tirar Galera do céu, cara Desliguei a câmera A vara do companheiro Deitou na ligeirinha Na jejum Marabazinha Tudo é o mesmo peixe Aqui não é fala ligeirinha Tem alguns lugares que é conhecido como jejum Marabá Ô, vai Isso aí vai ser um barbadinho Rapaz Tá com cara, hein Foi uma pegada, hein, doido Eu e o pé da sua vara Tava levantando, véi Doido É, ué Rapaz Não sendo uma raia Mas não vai ser raia, não Não Raia não é, não Olha lá Barbada Barbadinho? É Aí é top, hein, véi A gente tá aqui, galera Tá vendo as colorações da água De vez em quando Descem umas manchas mais escuras Tá vendo aí, ó Tá bem no encruzo das águas aqui Uia, rapaz Barbadinho Coisa linda, hein Aí, garoto Ó, galera Tá vendo o barbadinho? Como a gente tá pegando os mandizinhos Esse daqui a gente ia separar pra moqueca Mas não dá medida Cresce muito Então vai pra vida Posso soltar desse lado aqui, companheira? Aproxima um pouco a câmera aqui Ó Show, galera Show, show Vamos continuar A pescaria de peixe de couro Tá dando bom Agora não achou um lugar Porque lá no Rio Ivaí Meus amigos Tava tenso lá, cara Nós ficamos muito tempo lá E não pegou nada Paramos aqui No primeiro ponto que nós paramos Já tá dando bastante resultado Pra cima Olha o dobrê Olha o dobrê Aô, garoto Olha que sardelão O que você pegou aí, Wagner Meus amigos Olha isso aí Olha, olha O que é, Wagner Rapaz Que briga, doido Rapaz Mas era grande, hein, doido Parece que tá pego ainda Tá A gente parou um pouco Com a pescaria de peixe de couro lá Meus amigos O sol tava muito quente demais Mas falou Vamos tentar pegar uns piauzinhos Aqui na água limpa O bom daqui pra cima Que tem essa opção De você pescar na água limpa E na água suja Então a gente saiu da água Ui, velho O companheiro perdeu um aqui Que você tá doido Tá pego, tava pego lá Tá pego, né Ó, galera Que sardelão, tá vendo? Deixa eu mostrar de perto Pra vocês aí Que é o de uma alongada Na imagem Mostra bem de pertinho Pra vocês Essa é a sardela Tá vendo? Raio pro frito Vamos ver se nós pegamos Piau agora Na vara telescópica Ó, olha isso aí Meus amigos Aô, Claudião Três pinta Três pinta É pro pai, nego Olha, meus amigos Galera do céu Escutou o chato Da varinha telescópica Olha, bonita, hein Que coisa linda Olha, galera Na vara telescópica Tá vendo? Ah, que show, velho Olá, meus amigos Olha só isso aí Que doideira Ó Ó o barulho da vara Cantando Ô, louco, mano Que caramba Que é isso? Olha o tamanho Desse piau, vai Rapaz Do céu Galera do céu Olha o tamanho Desse piau Na vara telescópica Meus amigos Rapaz Que doideira, velho Esse é top, vai Rapaz Rapaz Bravo demais Meus amigos Galera Isso aqui Na pingadinha Na carretilha Já dá trabalho Vocês viram Na vara telescópica Bom item rapaz aqui de tardezinho na sombra você está doido motorista rapaz aqui a varinha canta meus amigos olha a coloração desse peixe meus amigos é lindo demais você está doido 24 centímetros vai para a vida rapaz bicho é subindo um minuto está acabando tem um potinho ali com os maiores olha isso aqui olha isso aqui você é louco e olha que é pequeno o bicho é violento demais você é doido rapaz sei lá se dá medida eu não vou nem medir meus amigos está pequeno essa lá em busca do bitelo cara que top que pescarinha meus amigos que lixiga que é isso velho olha olha que lixiga que é isso velho olha 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 que lixiga que é isso velho olha 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 o tamanho desse timboré velho rapaz não sei galera esses dias esses dias eu fiz uma pescaria de Piau Três Pinta lá na cidade lá no São Jorge lá onde a gente mora a gente pegou bastante desse aqui ó quem acompanha o canal lembra tá vendo desse daqui ó só que olha esse é bem bitalão hein vai pra vida o arco frito quer dizer ó olha isso aí meus amigos chama vai foi no Miduro e a para velho haha cara cara que topo hein Deus olha galera companheiro acabou de travar a piapara que nem vocês viu aí bravo hein beijo de pescador olha ó ó sardela ui que sardela rapaz meu céu olha que tamanho dessa sardela velho cê é louco mano cara que tamanho de sardela deixa eu medir aqui galera só pra vocês terem noção mais ou menos 35 cm 35 cm é doido hein ui rapaz aí é pipoca chama Wagner olha lá o Reninha galera olha espiauzão paramos agora pra almoçar meus amigos só que eu vou falar pra vocês viu já tá tarde já os mandi aí ó rapaz a melhor opção que nós fez foi ter vindo pra cá não foi não Renan com certeza certeza lá no rio Ivaí meus amigos lá era só água suja no ponto que a gente tá aqui água suja e água limpa pegamos aqueles mandi depois a gente foi pra água limpa pegamos aqueles piau lá que nem vocês viu deu um trabalhinho pra desmontar o acampamento lá e o lugar lá era top demais mas não achou outro lugar aqui debaixo de uma árvore aqui ó já montamos uma barraca pra guardar os colchão já tá um arrozinho no fogo o companheiro já vai fritar uma linguiça aí pra nós comer com pão vamos fazer uma salada também fritar um peixe os barcão tá ali ó e vida que segue pescaria assim mesmo cheio de improviso vamos pra cima e aí galera ó pegar o piau galera aí é bonito galera nós tava pescando com milho verde mas acabou fazendo uma massinha aqui ó isso aqui é pra depois do almoço meus amigos pegar os piais o arrozinho tá pronto o peixe tá fritando aí ó tamo comendo uma que saiu já aqui salada de tomate peixe pra fritar aí também ó e tudo isso aqui na beira do rio meus amigos cozinheiro seu Claudio Claudião dominando a parada aí aí sim é bom demais né Claudio aí tá o prazer da pescaria aí é bonito e nós vai pousar aqui meus amigos aqui na beira do rio ó chamo essa árvore aqui ó pra aponhar uma lâmpada ali pra clarear não é de noite e ó é mata meus amigos no meio da mata coisa boa aqui coisa boa pretamos uma linguiça pra ir os caras aí bebendo uma cervejinha aí ó tá acabando também uma saladona de tomate que show cara e saiu peixe hein Valdi agora depois do armoço que não vai pegar aí fazendo umas bolinhas aí ó pra pegar os brutos depois do armoço na varinha telescópica cê tá doido onde eu peço? eu nunca vim aqui não vim aqui não nem me vai ir ali? não não nunca vim onde é o canal de bombeiros? a primeira vez que eu passei aqui na minha vida a trinta e dois lá na prática tá aí pra começo do norte de balsa não ninguém galera acampamentão aí deixamos no jeito ó as louças tudo lavada tá vendo aí ó tudo no grau a barraca ali tá com os colchão as coisas tá ali olha lá ó tamo indo pra pescaria beleza? companheiro tá em tudo ali já vamos ir pra mais uma tarde de pescaria galera vocês viu ali ficou tudo no jeito agora a gente acabou de almoçar e vamos pra mais uma tarde de pescaria só que é conteúdo pra outro dia beleza? esse vídeo eu vou finalizando por aqui como sempre espero de coração que vocês tenham gostado galera um forte abraço vem sempre com Deus até a próxima valeu agora vamos ver o que a gente vai pescar se a gente vai continuar com a pescaria de piau ou vai tentar outro peixe aqui tem bastante opção então vai ter peixe bruto na ponta da linha beleza? fica com Deus aí vou pra cima